Obrigado, presidente, por ter reconsiderado a minha chamada. Queria, aproveitando o pronunciamento muito bom, deputado Fábio Trad, eu que fui testemunha, deputado Fábio, porque fiz parte da comissão que consensuou o nosso novo Código de Processo Civil e sei da importância dele para a justiça brasileira e sei também do trabalho destacado que o V. Exª fez junto à advocacia pública desse país, aos advogados desse país, ao bem que fez para o direito, mas principalmente para o cidadão brasileiro, que sofre tanto com o Código ultrapassado. E, aproveitando esse momento da fala de V. Exª, dizer que nós temos que fazer esse mesmo trabalho no Código de Processo Penal. A população brasileira não consegue entender como alguém que comete um crime hediondo se apresenta ao delegado fora do flagrante e volta para casa. Acho que não sou o mais entendido no assunto, porque minha formação é médica, mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil precisa, de uma forma inteligente, de uma forma racional, rever as punições, rever o nosso Código de Processo Penal, para que nós tenhamos uma diminuição da sensação de impunidade, tirar essa sensação de que ninguém é punido por crime nenhum nesse país. Mas a minha fala inicial, quando vim para a tribuna, era para comentar, presidente Inocenso, sobre os recursos do Ministério da Integração Nacional, no processo de recuperação dos estados que foram muito atingidos pelas chuvas, pelas enchentes, no verão passado, principalmente Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Esses estados, até hoje, até hoje, estão com seus prejuízos, a grande maioria estão lá com seus prejuízos, suas comunidades, gente morando fora de casa. A possibilidade das prefeituras pararem de receber aluguel social do governo federal tem que embancar do seu próprio bolso. Algumas não têm como fazer isso. As encostas continuam lá, numa situação de risco iminente. A chuva voltou. Estou dizendo isso por ser testemunha da minha cidade de Colatina. E todo o Noroeste do Espírito Santo foi intensamente atingido por chuvas. No final de dezembro, em todo o janeiro do ano passado, nós, na minha cidade, perderam a vida a oito pessoas. E em função da demora do recurso, primeiro que o recurso foi pouco, a nossa previsão inicial de liberação financeira para o Espírito Santo nunca poderia ser inferior a 200 milhões de reais. E nós temos que agradecer um esforço da ministra do... Para terminar. Que chegou a ser um consenso de liberar 80 milhões para o Espírito Santo. Os projetos nem sempre são todos aprovados. Há cortes no volume de investimentos, nos preços que são trazidos pelas prefeituras, nos projetos, às vezes, não são compatíveis com o nível do Ministério. Sempre há cortes. E, mesmo assim, o dinheiro demora muito a chegar. Às vezes, quando chega o dinheiro, a prefeitura tem problema para fazer a licitação. Então, nós precisamos de uma atenção muito grande para esse momento que nós vivemos. E, quando a gente tiver que liberar recursos emergenciais, que eles realmente, na prática, se tornem emergenciais. E não que uma chuva que foi o ano passado, o dinheiro ainda não conseguiu ser aplicado, a chuva chegou, o barranco vai cair, a casa vai desmoronar, e nós vamos continuar perdendo vidas. Muito obrigado, presidente.